Não se grita com gente doente Se estivessem dizendo a verdade, essa seria a primeira vez Há uma primeira vez pra tudo E desta vez nós somos as vítimas Aqueles brutamontes bombardearam o nosso bote Subnutridos subjulgaram o nosso submarino Hora da videocassetada Eu lamento muito estarem machucados, mas bem que...